BAYBLADE BAYBLADE Bem-vindos ao mundo de Beyblade, onde os bays colidem na arena ao lado dos corações apaixonados dos seus bladers. Essa é a história dos destemidos competidores que seguiram seus sonhos em uma jornada inesquecível até o topo. Muito bem, discípulo! Tudo pronto pra começar seu treinamento? Claro! Pode apostar! Vai ser bem intenso, viu? Aí! Intenso é praticamente meu sobrenome! Maravilha! O primeiro exercício vai ser esfregar. Vai fortalecer seus braços para manter o lançador firme. Eu vou esfregar todo o chão! Nada pode escapar da perfeição do meu esfregão! Usa os ombros aí, gafanhoto! Vai precisar deles fortes quando for lançar seu bem. Pode deixar! Use os músculos do braço e vai matar dois coelhos com uma caja dada só! Isso! Não se esqueça, tônus muscular trabalhado é a chave de tudo! Saquei! Pronto! E agora, o que que eu faço? Classe dispensada. Agora vai tomar uma ducha e fazer o seu dever de casa. O jantar não vai demorar. Beleza! Isso vai valer muito a pena! Por favor! Que fio! Não vai demorar! Não vai demorar! Nessa batalha vão despertar Buscando o mesmo, jogo perfeito E se for pego, tem de outra vez Não desistimos, não entregamos Essa é a hora, esse é o momento Play, play, push Chegamos longe, olha a galera Play, play, push Prepare-se, rota de colisão Play, play, push Cadê ele? Dia de torneio! Bom trabalho, cara, conseguiu chegar na hora hoje Muito bem, devo dizer que não é muito a sua cara Mas é legal Seria bom se ele chegasse cedo na escola também Isso nunca vai acontecer Só o Valtteri é que importa pra ele Com certeza, você tem razão Eu tô muito empolgado pra próxima batalha Mas é o Shu que vai lutar hoje, não você? É, você não sabia, acordou cedo à toa Muito bem, garotos e garotas Bem-vindos à terceira rodada do torneio Distrital O primeiro Blader a entrar na arena hoje É ninguém menos do que o favorito para vencer o torneio Shu Kurenai E ele vai enfrentar a promessa Atsutu Takagi Shu Boa sorte Não importa o que aconteça Não deixa ninguém te com surpresão Mas é sua, você consegue O Shu, você consegue, você consegue, você consegue Chega Parece que o bem do adversário dele é do tipo atacante E o Storm Spryzen do Shu é tipo Equilibrium Então acho que ele não leva vantagem Mas também não tem desvantagem Verdade, e de todos os tipos de beisos De equilíbrio são os que tem mais diferença entre eles Eu não sabia disso Bom, olha só aqui, o novato tem razão Eles são completamente diferentes O Spryzen é um bem que não tem muitos pontos fracos Basicamente ele é melhor no que os outros três tipos falham Uau, isso é demais Mas isso não é tudo, pessoal Dá uma olhada na comparação com a força, defesa e resistência do oponente dele Oh não, ele é mais fraco em tudo Com o bem como o Spryzen, ainda bem que o Shu tem umas habilidades insanas pra poder ganhar É por isso que dizem que são os beis que escolhem seus bladers e não o contrário Acho que esse bem não poderia ser melhor para o Shu Pode crer, são parceiros perfeitos, tipo eu e o meu Valtriek Aquele bem é complexo, é um verdadeiro teste das habilidades de um blader Tomara que o Shu tenha o necessário pra vencer essa batalha Muito bem, já terminaram de checar o bem um do outro Hora de começar o embate Alguém mais tão empolgado quanto eu? Primeira batalha! Eu não faço ideia se esse cara é bom Mas eu não vou subestimá-lo Tudo é possível numa batalha de Beyblade Prontos? Preparar! 3, 2, 1 Let it rip! Storm Spryzen está girando em velocidade máxima no centro da arena contra um tipo ataque Meu mal pinte é que ele vai partir para uma vitória por sobrevivência Nossa! Minha teoria está correta O adversário dele parte para o ataque Ele foi atingido Cara, isso aqui já está tenso E agora ele está perseguindo o Spryzen Enchei-o Cuidado! Agora! Essa não! Não posso acreditar Que incrível! Isso! É um embate histórico Uma luta eletriçante Como será que ele consegue se mover assim? É como se ele pensasse por si mesmo Ele desaparece e reaparece por conta própria Vitória por eclosão! Dois pontos para o Storm Spryzen Que vitória espetacular do Shukurenai Eu já sabia disso Você é muito incrível, Shu! Galera, não sei o que aconteceu Mas isso foi inabeiditável Sim, até que foi um contra-ataque legalzinho Me deu até uns mega arrepios Arrepios? Por acaso você tem pelo para ter arrepios? Não tenho, não? Tenho que dar tudo de mim Essa batalha me deixou mais animado Para pegar o Shu na final Hyper Rorozu São dois pontos com duas vitórias por sobrevivência Parabéns, garoto Você está na quarta rodada Rodiconda, não é mesmo? Com o Rorozu dele À primeira vista Ele não parece ser um grande blader Mas não se pode julgar um livro pela capa Boa sorte Nosso próximo competidor é o Akiyamurasaki Ele detonou todos os adversários até agora Vencendo as partidas por 2 a 0 Trouxe uma máquina de gelo seco Quem é esse cara? É, quem ainda faz isso? Fala aí, se toca Eu já vi esse cara na escola antes Não sabia que ele era um blader Ah, sim Ele é um dos favoritos do torneio Ah, legal Depois vou convidá-lo para o clube de Beyblade Nem perde seu tempo Vai por mim Aquele cara já tem a panelinha dele Melhor ainda O time inteiro dele pode se juntar Porque quanto mais, melhor, né? Boa sorte com isso Uai, Vron Ele ganha um ponto com essa vitória por sobrevivência Da hora, ele é bom Seguem para a segunda batalha É, manda ver O ataque do adversário nem desacelerou, Uai, Vron Opa, é assim que se manda alguém pelos ares O giro do oponente está caído, pessoal Vitória por sobrevivência Vitória perfeita É assim que se defende Waki Yamurasaki segue para a quarta rodada Belo jogo, garoto Parabéns Galera Isso foi incrível Vocês viram isso? Ele nem parece feliz com a vitória Ah, qual é? Ele tem medo da cara cair se der um sorriso Essa foi boa Qual será o problema dele? Tá ficando empolgante O que foi? Você tá legal, chefão? Suça, mas sério Prestar atenção é uma boa Eu presto atenção, meu sério Eu presto real O que era para eu pensar depois dessa? Tá todo mundo vendo Ah, é? Como tá meu cabelo? Aquele é o Valdi Aoi? Ele parece corajoso Tá preocupado? O garoto tem estilo Eu não me importo com ele Ele não é um problema Ele não é nada mais do que um estorvo pra mim Chegamos! Oi, mãe! E aí, vai ter treino hoje? Oi, Valdi Teve um bom dia? Eu tive Vamos começar Hoje vamos fazer o treino mais importante que existe Let it rip! Lançamento 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 Coisa estranha pra se falar cortando a grama Não é? Essa é a melhor maneira De aprimorar as habilidades De lançamento do Bey Continue o bom trabalho aí. Ah, deixa comigo. Mãe, você tinha que ter visto o Shu hoje. Ele foi incrível. Eles fizeram babababim, depois boom, crash, zip, e aí bababababai. Boom! É sério, ninguém ganha dele. Ah, é mesmo. Tô tentando montar um clube de Beyblade na escola, mãe. E até agora só tem quatro membros. Mas quando tivermos cinco, a escola disse que vai nos oficializar. Não tá esquecendo de nada? Ah, meu treino! Lançamento, 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 Ah, não é a coisa mais legal que já viram? Sua caligrafia é uma droga. Pronto, falei. É, nem dá pra ler. Sério? Achei que tava bom, sendo que foi minha primeira tentativa. Não espere tanto, assim você nunca se desaponta. Já me disseram que a minha caligrafia é irata. Esse, meus amigos, é o clube do Beyblade. Cara, também tá uma droga. Tem um monte de Van Goghs aqui. Pelo visto, como desenhistas, somos ótimos Bladers. O meu é uma obra-prima. Qual é a sua? Incapaz de desenhismo pós-moderno? Lá vão eles de novo. Já teve a sensação de que somos as babás deles? Ai, não! Somos mais velhos que vocês! É isso que me assusta. Vocês não têm mais o que fazer, não? Tipo, treinar? Acham mesmo que são tão bons pra ficarem aí de onda? Não se preocupem comigo, Kiru. Eu posso encarar qualquer bem, porque tem o Valtryek do meu lado. A humildade chegou aí e parou, né? Ah, como é que é? Nada! Vamos começar! O problema do lançamento impetuoso é que ele tem uma fraqueza. Improvável! É perfeito! Você tá querendo me zoar ou o quê? Eu tô falando de quando você se deixa ser provocado. Ele tem razão. Lembra quando o Daigo te provocou e você mal conseguia lançar? Você pirou total. Foi engraçado. Fala na minha cara! O lançamento impetuoso é incrível, mas não adianta nada, a não ser que você consiga manter o controle pra poder lançar. Senão, vai perder. Ah, cara! Valtryek! Isso exige treinamento. Como assim? Para alcançar concentração máxima, você tem que ser capaz de encarar os seus medos. Eu tenho um plano. Está pronto? Pode apostar! Lá vai! Pensem no momento feliz! Borboletas, gatinhos, unicórnios, essas coisas! Não! Excelente! Da hora! Significa que vou manter a calma não importa o que aconteça! Exatamente. Sem querer me gabar, mas tudo que eu tenho que fazer é fechar os olhos e pá! Já era! É só enxergar os momentos felizes! Beleza! Vamos tentar! Então vamos começar! Tamo junto! Que louco! Até parece que eles são gêmeos. Verdade! Prontos? Preparante! Três, dois, um! Amigo, foca na partida, beleza? Eu tô tentado! Não pode perder a calma assim, não tá sacando a coisa. Uma crítica construtiva, cairia bem aqui. Calma, ainda torcemos por você, você é o nosso irmão mais velho. Vamos de novo! Tá, tô pronto! Olha só, ele tá quase conseguindo manter a calma. Não posso deixar isso me atingir, não dê ouvidos, acalme-se! Agora é o grande final, bobão! É melhor segurar a onda! É, belo lançamento, amigo. É um ponto de vista. Bota força nisso aí! Daqui a um século você consegue. Ah, eu não sei não, hein? Cara, tomara que você não dê mancada de novo. Não joga praga! Seu tênis tá desabarrado! Cega! Ah, desculpa, Valdrieck! Ah, cara! Ah! Wakia! E aí, cara? Eu não tinha te visto! Ah, você deve estar aqui pra se juntar ao clube, né? Beleza! Bem-vindo ao nosso pequeno... Ah! Não! Por que eu me juntaria a um clube patético como esse? Quem você pensa que eu sou? Qual é desse cara? Pra que ele veio aqui mesmo? Será que se perdeu? É como eu pensei, Valtiaoi. Você não tem habilidade de verdade. Não foi nada mais do que pura sorte você ter ido tão longe. A única pessoa que pode me ameaçar é o Shukurenai. Só ele. E aí, cara? Parabéns pela vitória! Por que você tá me parabenizando? Foi só a terceira rodada. Além disso, é óbvio que vou vencer. Boa! Quer treinar, Rody? Eu quero! Vamos lá! Vou fazer você se orgulhar, pai. Vou te mostrar como eu fiquei forte. Eu vou vencer! Sem dúvida! Não existe Bey no mundo que possa vencer o Wyvern. Sasaki, Shindo, querem usar um Bey tipo equilíbrio? Sim! Tenho que me preparar o máximo possível antes de enfrentar o Spryzen. Vamos começar! Toma essa! Não posso perder tempo até minha partida contra o Shu. Vamos lá! Essa batalha é dois contra um. Mostrem o que podem fazer! A sorte só vai até certo ponto. Mais uma hora, a sorte acaba. Vamos, pessoal! Já cansaram? Não! Let it rip! E fracassou de novo. Como podemos ser parentes? Não deu certo! Para com isso! Ele já está no limite. Isso é tão divertido! Vai fracassar legal! Ela tem razão! Você sabe! Como ela ficou tão inteligente? Finalmente, pessoas que me dão valor! Mais um lançamento ruim. Estamos nessa esse tempo todo e não saímos do lugar. Desculpa pelas distrações sem ressentimentos. Só estamos tentando te ajudar a se concentrar. Pessoal, o Valtryek está começando a girar mais rápido. Como assim girando mais rápido? Como você sabe disso? Foi o que me pareceu. Só isso. Então vamos tentar de novo! Beleza! Vê se não faz um drama dessa vez, tá bom? Vamos sossegar e dar uma chance para o garoto. É disso que eu estou falando. Prontos? Preparados? Três! Dois! Um! Lady! Ah! RIP! Ah, eu errei de novo! Não! Pegou uma trajetória totalmente diferente. Eu não entendi o que aconteceu. Achei que você ia fazer um lançamento impetuoso. Nunca vi ele se movendo assim. O que tá rolando? Que tipo de lançamento foi esse? Ai, Exu! Você viu isso? Eu errei o lançamento, mas ele tava se movendo feito louco! Sim. Mas dessa vez não foi do jeito que você tava errando. Tinha alguma coisa diferente. Não brinca, Sherlock! Tipo o quê? Isso foi meio desnecessário. Sou inteligente, mas não brilhante. Ah, disse uma verdade. Não precisa magoar meus sentimentos! Cala a boca! Eu tava brincando! É, mais ou menos. Você tá zoando com a minha cara? Foi a velocidade do giro. Tá legal. Agora eu tô ouvindo. Olha... A gente tava muito focado nos novos movimentos dele. Mas a velocidade do giro definitivamente estava mais rápida do que o normal. Espera um pouco. A velocidade do giro de umbei tem a ver com a velocidade do puxão da corda do lançador, não é? Correto. Se puxar a corda rapidamente, o seubei vai girar mais. Precisa de muita força pra fazer isso. Olha, eu andei treinando. Dá pra ver, mas fala sério. Acha que ele fez isso por causa do treinamento? Parece que é isso. Foi o treino especial. Podem agradecer depois pela criação do programa de super distração. Olha, eu odeio dar mais notícias, mas sua única contribuição não foi tão eficaz assim. Pensando bem, você errou, errou feio, errou rude. Acho que foi o treinamento da mamãe que fez isso. Tá parecendo. Nossa! O Valdriac fez isso! Criamos uma nova manobra hoje pra entrar pra história! Parece que você tem cinco membros no clube, então, como prometi... Diretor Shinoda. Muito bem, eu sabia que conseguiria. Portanto, eu gostaria de oficializar o clube de Beyblade e Beyguma. Espera um pouco! O Shu não é um membro, então só temos quatro! Ei! Fica quieto aí! Ele não precisa saber que o Shu não está tecnicamente no clube. Ah, Valdri, sempre tão sincero. Uma arena de Bey nunca mente. Vocês realmente se esforçaram para tornar esse sonho realidade. Entendo isso. Vocês têm mesmo uma conexão muito real com esses bays. Muito bom. Acho que saquei o que ele quer dizer. Então foi só você. O clube de Beyblade é oficial, mesmo tendo só quatro membros. Desejo reconhecer o clube de vocês. Isso aí! Boa, time! Contudo, isso é meramente temporário. Só se tornará um clube acadêmico oficial se vocês confirmarem a inscrição de um quinto membro. Isso! Seja como for, eu vou conseguir. Vamos encontrar o quinto membro e o clube vai ser legítimo! Beleza! Tchau! Nossa, meu próximo adversário vai ser o Hody, mas ele disse que não vai jogar. Eu estava muito ansioso para essa partida. Não vou deixar ele cair fora de jeito nenhum. Tenho que dominar a minha nova manobra. No próximo episódio de Beyblade Burst, o lançamento relâmpago é insanamente rápido! 3, 2, 1... Let it rip! Vou deixar ele cair fora de novo... ... ...